Para o Brasil andar pra frente, vamos caminhar Seja o elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula andando livre do país Para o Brasil andar pra frente, vamos caminhar Seja o elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula andando livre do país Ele une o país, semeando amor Esse povo tão sufrido, trabalhador A sua meta é ver o povo com igualdade Alimento, moradia, vaga na universidade Para o Brasil andar pra frente, vamos caminhar Esse elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula andando livre do país Olá, apresados companheiros Olá, queridas companheiras Olá, queridos amigos e amigas Que nos acompanham aqui na Rede da Resistência Sejam todos bem-vindos Sempre um prazer muito grande poder Receber vocês aqui Vários assuntos, gente Vários assuntos aqui pra esse domingo Pra gente poder fazer um balanço aí das coisas Vamos falar do Sérgio Moro Vamos falar do Moro Vamos falar da palestra que o Moro ia fazer Vamos falar dos atos que aconteceram pelo Brasil Vamos falar, enfim Vamos falar em tudo aí que a gente precisa falar Pra poder falar uma, fazer uma ótima semana, né? Junto com todos vocês Meus queridos amigos e amigas Antes da gente poder começar o bate-papo Quem não compartilhou, pode compartilhar Quem não curtiu, pode curtir Quem não deu like ainda, pode dar um like Pode me informar a cidade Da onde vocês acompanham a nossa transmissão E vamos aproveitar aí da melhor maneira possível Esse nosso encontro, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de saber também A cidade da onde vocês estão acompanhando a transmissão Como é que tá chegando a qualidade do áudio Como é que tá chegando a qualidade do vídeo, né? Cumprimentar mais uma vez Cumprimentar mais uma vez vocês, companheiros e companheiras Cumprimentar a todos e a todas Pela extraordinária mobilização Grande Eldorado Sul, Pablo Rodrigues Extraordinária mobilização que ocorreu ontem em todo o Brasil Do fora Bolsonaro Prefeito Maneco Grande prefeito Maneco Prazer poder ter um prefeito Maneco aqui na nossa live, gente Maneco que é o nosso presidente da FAMURS Foi nosso prefeito de Itacoari Está aqui nos prestigiando também, né? Grande parceiro do trabalho do nosso Do nosso mandato, né? Gente, eu participei da atividade, né? Participei do ato em Porto Alegre E ora, rapaz, eu vou dizer o que eu falo pra vocês Eu já tinha participado do ato Eu já tinha participado do ato no mês de maio Já tinha sido um ato muito forte Muito forte A zelar Mas, rapaz, o que eu vi ontem Foi um negócio extraordinário, gente E olha que Que o tempo Meu caro Martini Presidente da UAB de Mojiguassu Estado de São Paulo Seja muito bem-vindo O tempo não nos ajudou Olha, o tempo estava feio Nós temos Nós estamos em um período de frio No Rio Grande do Sul E ontem, durante a caminhada Não estava frio Estava, na realidade, úmido, né? Muita chuva Muita chuva Boa noite, Brian Boa noite, Zé Fernandinho Muita chuva Meu amigo João Nilson De Natal Regine Ribeiro Mas, gente Eu digo uma coisa Para vocês aqui Sem medo de errar Sem medo de errar Não tinha menos De 50 mil pessoas Não tinha menos De 50 mil pessoas Em Porto Alegre No Antinatário Eu até acho que tinha mais Por isso que eu estou dizendo Que não tinha menos Menos de 50 mil Não tinha E tu via que Que é uma mobilização Muito forte Porque É uma diversidade De representações De grupos sociais E a palavra de ordem As palavras de ordem São muito claras Vacina Vacina Muita gente Vacina no braço Vacina no braço Comida no prato Comida no prato Envolve também Auxílio emergencial Envolve o apoio Aos pequenos Que estão aí Desemparados Sem qualquer tipo De apoio Desse governo Genocida E o fora Bolsonaro É isso que unifica Gente O que unifica A pauta hoje Da sociedade São essas três Esses três Pilares Vacina 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 no braço Comida no prato E fora Bolsonaro Foi lindo Ruti Almeida Foi lindo Claro que Aparece gente Tipo esse Edson dos Santos Olha a postagem Do Edson dos Santos Gente Da onde é Alô Alô Terraplana Alô Terraplana Câmbio Alô Terraplana Câmbio Da onde que veio Essa figura aqui Chamada Chamada Edson dos Santos Alô Edson dos Santos Alô Edson dos Santos De que planeta Você veio Meu filho Alô Edson dos Santos De que planeta Você veio Edson dos Santos É brincadeira É brincadeira Alô Edson dos Santos O cara Vem aqui Na minha live Sabendo que eu sou Uma pessoa do PT Que eu sou Uma pessoa De esquerda Que essa página É uma página De esquerda E o cara Vem aqui Dizer que o Bolsonaro É o melhor presidente Do mundo Mas em que mundo Vive uma figura Como essa Mas onde é que vive Uma figura Como essa 500 mil mortos Gente 500 mil Vidas perdidas E o que é pior O que é pior O que é assustador É que muitas Destas Muitas Destas Vidas Poderiam ter sido Evitadas Essas mortes Poderiam ter sido Evitadas Muitas Destas mortes Isso É o mais Assustador O mais assustador É a gente Saber Que Se nós Tivéssemos Tido uma outra Conduta Uma outra Condução Por parte do Governo Durante esse processo Meu caro Lucas Lá de Ijuí Se nós tivéssemos Tido uma outra Condução Nesse processo É muito Provável É muito provável Né? Que Essas mortes Gente Tivessem sido Evitadas Essas mortes Elas são fruto Elas são fruto De duas coisas Elas são frutos Elas são fruto Da omissão Né? Elas são fruto Da omissão E elas são fruto Também Do que? Elas são fruto Da Da ação Deliberada Do governo Da ação Deliberada Do governo Existem Duas Duas Coisas Que Elas De certa Maneira Elas Juntas Compõem Este cenário Que é o cenário Do negacionismo Todos os grandes Especialistas Os médicos Enfim todos Antônio Silva Tapejaram a Rio Grande do Sul Eu gosto muito de saber a cidade Gosto muito de saber a cidade Muitas destas mortes Muitas destas mortes Elas poderiam ter sido evitadas Poderiam ter sido evitadas Queridos companheiros E queridas companheiras do Rio Grande do Sul Queridos companheiros e companheiras Do Partido dos Trabalhadores Querido povo gaúcho A primeira vez que eu fui a Porto Alegre Foi em 1975 E a partir dessa visita Eu estabeleci uma relação de amizade Muito grande Com muita gente Que eu conheci no estado do Rio Grande do Sul Bem, eu estou contando isso Para mostrar a vocês Que eu estou me dirigindo agora Ao companheiro Pimenta Sobretudo Porque é dele que eu vou falar Que eu tenho uma relação Já bastante antiga Com os meus companheiros do Rio Grande do Sul É importante lembrar Que eu tenho 75 anos E a primeira vez Que eu fui ao estado do Rio Grande do Sul E a Porto Alegre Eu tinha apenas 30 anos de idade E eu queria falar agora Do meu companheiro Pimenta Vocês sabem que Irmão a gente não escolhe Primo a gente não escolhe Cunhado a gente não escolhe Porque quem escolhe o marido É irmã da gente Ou seja Mas companheiro a gente escolhe E eu costumo dizer o seguinte Nem todo irmão É um grande companheiro Mas todo companheiro de verdade É um grande irmão E o Pimenta É um grande irmão Porque o trabalho do Pimenta Como deputado federal O trabalho do Pimenta Desde muito jovem Na luta É tão marcante Que eu sei que ele construiu Muitos amigos E também muitos inimigos E ele tem perseverado Na mesma linha política De defesa dos direitos humanos De defesa da liberdade política De defesa da liberdade sindical E defesa do respeito às minorias Ou seja O Pimenta é um símbolo Sabe Dessa luta em defesa da igualdade Sabe Do fim do preconceito Sabe O Pimenta efetivamente E aí eu vou falar Do meu caso O Pimenta foi um herói Porque ele estudou Todas as denúncias Feitas contra mim E às vezes Primeiro do que eu Eu às vezes ficava sabendo das coisas Pelos discursos do Pimenta Na minha defesa O Pimenta Em nenhum momento Ele deixou de ter certeza Da minha inocência E o Pimenta Virou uma espécie de paladino Em defesa Do Lula Contra A Lava Jato E contra o Moro E se vocês Prestarem atenção E forem acompanhar O discurso do Pimenta Na Câmara Vocês vão perceber Que quase tudo Que o Pimenta falou Muitas vezes Conversando com meus advogados Aconteceu Parecia que Era uma profecia O Pimenta falava E as coisas aconteciam Bem Tudo que nós queríamos Era provar Minha inocência Porque Eu já tinha provado Na minha defesa E estava esperando Que os meus acordadores Provassem a minha culpa Vocês estão percebendo Que eles estão Todos desmoralizados E não provaram Nenhuma culpa minha E eu vou provar Mais coisa Contra eles ainda Porque se tinha uma quadrilha Montada nesse país Essa quadrilha Era chefiada Pelo Moro Que era a força-tarefa Que envolvia Delegados da Polícia Federal Que fizeram inquérito E envolvia procuradores Que fizeram a minha acusação Eu estou dizendo isso Para dizer Que o Rio Grande do Sul Tem que ter orgulho Tem que ter muito orgulho Bater no peito Sabe De ter um deputado Da qualidade do Pimenta Um companheiro De lealdade Um companheiro De defesa Efetivamente Do povo mais necessitado E eu poderia te dizer Pimenta Sem Sem nenhuma bajulação Que poucas vezes Eu vi um deputado Com a tua garra E me defender Com a dignidade Que você me defendeu Eu não tenho palavras Para te agradecer Pimenta E você tem feito isso Em defesa De todas as pessoas Que precisam De um deputado De um advogado De um jornalista De um amigo De um irmão E você pode ter certeza Pimenta Que a minha solidariedade É você Nunca Será capaz De alcançar O tamanho Da solidariedade Que você teve comigo Por isso Meu querido companheiro Eu peço a Deus Eu peço a Deus Que continue guiando Seus passos Seu e da sua família E que você possa vencer Na sua trajetória política Porque o povo Precisa Mais gente Como você Você representa Tudo Que nós precisamos No parlamento E na nossa Relação De amizade Obrigado Pimenta E boa sorte Querido Vamos à luta Pimenta Pimenta Seja qual for seu lado Pimenta Pimenta Deputado Pra quem Bota com a cabeça Pra quem Ouve o coração Pimenta Deputado Seja qual for a razão Pimenta A gente Reconhece Pimenta O povo Não esquece Pimenta Com tudo O que ele fez E tenta Deputado Pimenta Mais uma Vez Ora gente Eu quero dizer Pra vocês Eu quero dizer Pra vocês Do meu orgulho Da minha gratidão Pela generosidade Do presidente Lula Comigo Quero dizer Pra vocês Que Eu não escondo Isto em ninguém Eu sou um grande Admirador Do presidente Lula Né Eu conheci o presidente Lula Muito jovem Muito jovem Né Conheci o presidente Lula Eu tinha Vinte e poucos anos Eu já Já tinha estado No mesmo ambiente Que ele Mas Eu conheci ele De verdade Assim A primeira vez Que a gente A gente Conversou E que Que eu tive a oportunidade De estar presente Foi quando ele foi Candidato a presidente Da república Em 1989 Paulo Cândido Em 89 Lula concorri A presidente Da república A primeira vez E eu Em 89 Já era Vereador Vereador Novinho Bem novinho Né E E era Também Era também Presidente do PT De Santa Maria Presidente do PT De Santa Maria Campanha de 89 E naquela campanha Gente A gente criou Uma Uma afinidade Muito grande Uma 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 Lulalá, cresce a esperança, Lulalá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. É, gente, essa foi a música da campanha de 89, eu tava falando aqui da campanha de 89, essa foi a música da campanha de 89, né? Uma música que até hoje, cada vez que eu ouço, eu me emociono, né? Não tem como a gente ouvir essa música da campanha de 89 e não se emocionar, né? Coloque a hashtag aí, Lulapresidente, coloque a hashtag Lulapresidente. O Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Não tem como a gente escutar essa música e não se emocionar. Então, eu conheci o presidente Lulal nessa campanha, na campanha de 89. E é claro que eu, vereador de Santa Maria, presidente do PT de Santa Maria, o Lulal já era, já era, né? Já era o presidente da república, já era o fundador do PT, já era a maior liderança popular na história do Brasil, da América do Sul. Mas eu, né? Sempre tive aquela admiração, aquele carinho enorme por ele. E depois, gente, depois eu tive a satisfação. E quando o Lula se elegeu presidente da república, eu me elegei deputado federal. Olha como é o destino, né, gente? E eu confesso pra vocês, gente, confesso pra vocês de coração, eu nunca era a minha vida. Nunca era a minha vida. Um dia sonhei, imaginei que eu ia ser deputado federal. Nunca imaginei. Quando eu concorri a vereador, gente, quando eu concorri a vereador, né, pela primeira vez, eu tava, na realidade, tentando ajudar o partido. Botei o meu nome pra concorrer, pra ajudar o partido. Botei meu nome pra ajudar o partido. E... E a primeira é de governador, muito novo, muito jovem, né? E aí, as coisas começaram a acontecer, eu fui vereador de novo, fui deputado estadual, quando o Olívio foi governador, né? E aos pouquinhos a gente foi construindo uma caminhada, né? Dentro do partido dos trabalhadores, das trabalhadoras, que eu cheguei, cheguei a ser deputado federal. Então, quando o Lula foi eleito presidente. E acompanhei todo o governo do presidente Lula. Todo o governo da presidenta Dilma, né? Elisabeth Ramos dos Santos. Ah, aquele ato no aeroporto, com certeza. Aeroporto em Brasília, foi lindo aquele nosso ato. Foi lindo aquele nosso ato, né? Josina Gomes, você quer chegar perto do Lula? Com certeza você vai chegar. Com certeza você vai chegar. Silvestre, vamos trabalhar toda semana agora contra a privatização da Petrobras, contra a privatização da Petrobras. Então, eu sou muito grato, sou muito grato. E estou muito empolgado, estou muito empolgado com esse momento que o Brasil vive, né gente? Esse momento que todos nós estamos aí vivendo. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende, é o brilho dos olhos da gente. Olha a Lula lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é no nosso braço do povo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão perder a chegada da Briga Vera. Chama, chama, chama. Olha, sei que tá difícil, desse jeito não dá pra suportar. Ver a nossa gente que carrega esse país, sofrendo sem direito de sonhar. Que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece. Coração não esquece, é que na hora do vamos ver. Quem depende você é o PT. Prato cheio, salário na mão. Quem depende você é o PT. Mais saúde pra toda nação. Quem depende você é o PT. Lula fez nosso povo crescer. Quem depende você é o PT. E a esperança já vai renascer. Quem depende você é o PT. Se mora, o PT. Olê, 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 olá. Na favela e também no sertão. Quem depende você é o PT. Análida, no cor e na função. Quem depende você é o PT. O Brasil já cansou de sofrer. Quem depende você é o PT. É saudade do tempo bom pra se viver. Quem depende você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos nesse país. Esse povo corria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo. É show, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, muito legal. Estamos aí, companheiros e companheiras, acompanhando todos os dias com vocês. Aí, rapaz, aí, gente, obrigado, Natália. Aí, o Moro, o Moro, o Moro, o Moro, o Moro tinha sido convidado pra dar uma palestra sobre ética. Moro tá vivendo como um milionário, Moro tá vivendo como um milionário nos Estados Unidos. Moro tá vivendo como um milionário nos Estados Unidos, resolveu que ia dar uma palestra no evento do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito pra falar sobre ética. Sobre ética. Meus amigos e minhas amigas. Mas quem é o Moro pra falar sobre ética? E aí teve um protesto, um protesto dos juristas, pesquisadores e participantes do evento. E o Moro teve que ser desconvidado. Teve que ser desconvidado porque seria o maior fiasco. Seria ridículo o Sérgio Moro fazendo uma palestra sobre ética. Então, companheiros e companheiras, este Sérgio Moro que tá vivendo como um milionário, como um milionário lá em Washington, depois de destruir a nossa economia, de prestar um desserviço pra nossa democracia, Glecidões, o cara resolveu ganhar dinheiro fazendo palestra sobre ética. Mas que ética, gente! Mas seria uma desmoralização, Bárbara, Karina, Panciera, seria uma desmoralização. Sérgio Moro fazendo uma palestra sobre ética. O evento ficaria desmoralizado. Aí tiveram que desconvidar o homem. Tiveram que desconvidar. A sala é dele, né, gente? Tiveram que desconvidar. Bem feito, né, gente? Bem feito. Tiveram que desconvidar o Moro. Porque realmente não tinha fundamento com o juiz Sérgio Moro em fazer uma palestra sobre ética. Realmente não tinha fundamento, né? É uma vergonha pro Brasil, mas é uma vergonha também para o evento, né, gente? Agora, eu bem chamou a atenção uma notícia hoje. Me chamou uma notícia hoje, que até que ela não repercutiu tanto. Quem quiser mandar o superchat, pode mandar o superchat, Lula presidente. Quem quiser mandar o superchat, pode mandar o superchat, Lula presidente. Coloque a hashtag, Lula presidente. Quero a hashtag Lula presidente. Manda o superchat, Lula presidente. E aí, gente, o que me impressiona, o que me chama a atenção, o que realmente me chama a atenção, é que o Moro, o Moro, não tem nenhuma moral para falar sobre ética. Você tem toda a razão. Estou lendo aqui os comentários sobre o Moro, ninguém aguenta mais o Moro. Me diga aí a cidade de onde você está acompanhando a nossa transmissão. Me diga a cidade de onde você está acompanhando essa transmissão. Me preocupou demais, me preocupou demais uma notícia hoje que o governo federal fez uma manifestação junto ao Supremo Tribunal, junto ao STF, pedindo que os crimes dos civis, os civis, no caso eu, como civil, vocês que são civis, que quando a gente fizer uma crítica mais ácida, uma denúncia contra as Forças Armadas, quando a gente bater de frente com a milicada, a partir de agora a gente seja julgado pelo Tribunal Militar de Omar Bertelli. Bolsonaro, covarde como ele é, encaminhou um ofício para o Supremo Tribunal Federal pedindo que, a partir de agora, os crimes em tese calúnia, difamação, crimes contra a instituição, falar mal da milicada, falar mal das Forças Armadas, dizer que eles não fazem nada, dizer que eles só servem para pintar meio fio, para pintar árvore, que tudo isso agora vai virar crime militar, e que eles querem que a gente seja julgada por tribunal militar. Mas que ponto nós vamos chegar, gente? Mas que ponto nós chegamos, gente? O cara quer que nós sejamos julgados por causa do Pazuello, por causa das críticas ao Pazuello, por causa da crítica das picanhas, por conta da história das compras. Eles estão incomodados, porque nós falamos na compra das picanhas, do chantilly, do bacalhau, do sorvete, do chiclete, do leite condensado, do leite condensado ali. Então agora eles estão bravos conosco. Não querem que a gente fale mais do Pazuello. Não querem que a gente chame o Pazuello do incompetente. Opa! Hoje foi criada o Francimere, hoje foi criada setorial dos direitos dos animais dentro do PT. Parabéns, Francimere. Eu vou assinar essa também. Eu estou assinando, sim, Francimere. Olha aí, vamos divulgar aí, gente. Podemos fazer uma live aqui na nossa página, Francimere, para vocês poderem apresentar a frente. Frente parlamentar em defesa dos animais. Vamos botar aí, vamos criar, vamos criar. Então, quem chamar eles de miliciano, agora eles querem que seja julgado no tribunal militar. Pois agora, eu não sei até, eu não sei se eu falo uma coisa que eu ia falar ou não, eu estou um pouco com medo de falar, porque agora eu posso ser julgado no tribunal militar. Então, eu não sei se eu falo ou se eu não falo do leite condensado, da picanha, do bacalhau, do pazuelo. Eu não sei mais se eu falo ou não falo das viúvas solteiras, das viúvas solteiras, das pensões das viúvas solteiras. não sei se eu falo da cocaída no avião, não sei se eu falo, não sei se eu falo, mas me contaram uma hoje, só pode, diz que o governo teve, gente, você já deve ter ouvido falar do Lázaro, né? Vocês já ouviram falar do Lázaro? Todo mundo já ouviu falar do Lázaro. O Lázaro faz, sei quantos dias que o Lázaro está aí correndo para um lado, correndo para o outro, diz que o Bolsonaro teve uma ideia agora para prender o Lázaro. Colocar o pazuelo no comando da operação para prender o Lázaro. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, né? Agora o negócio vai, o pazuelo vai ser o chefe da operação. pazuelo tem que ser o chefe da operação, agora vai, gente, agora vão prender, agora vão prender, né? Vão prender, pazuelo, especialista em logística, vai assumir o comando da operação para prender o Lázaro, né? Então, é por isso que, agora que eu estou entendendo, gente, agora que eu estou entendendo, agora que eu estou entendendo, já era o pazuelo que estava no comando da operação, a logística, o pazuelo que está no comando da investigação, gente. O pazuelo deve andar lá no Amapá procurando o Lázaro. O pazuelo que é o chefe da operação para investigar. mas, gente, como é que não? Não pode dar certo, não pode dar certo. O pazuelo, ele foi mandar as vacinas para Manaus, as vacinas caíram lá no Amapá, as vacinas que eram para o Amazonas, ele mandou para o Amapá, as vacinas que eram para o Amapá, ele mandou para o Amazonas. Então, agora, eles tiveram uma ideia. Tiveram uma ideia. A Lúcia ficou brava, a Lúcia disse que não é verdade. Ô, Lúcia, um dos problemas de vocês, Lúcia, dos bolsonaristas, é que vocês, além de tudo, além de tudo, vocês são tapados. Mário Raul, meu sempre prefeito, meu amigo, meu irmão. O problema de vocês, os bolsonaristas, é que vocês são tapados. Sabe o que quer ser tapado? O cara é tapado. Não vê que é uma ironia, não vê que é uma brincadeira, não vê que é uma piada que eu estou fazendo, uma ironia. Tapada. Além de tudo, os caras não têm nem bom humor, Mário. Mário, os caras não têm nem bom humor. Entendeu? É sim, Pazuello, o Pazuello, eu vou botar o Pazuello para comandar a operação. Não, seus tapados, isso é uma ironia, sabe o que é uma ironia? Hein? Sabe o que é uma ironia? Pois é, eu tenho o que dizer, seus tapados. Sabe o que é ironia? Vai pesquisar. Não sabe o que é ironia? Vai pesquisar. Topeira, topeira, isso é graça. Vocês são topeira. Já que vocês não sabem o que é tapado? Será que tapado é uma expressão do Rio Grande do Sul? Ô, seu tapado! Será que tapado é uma expressão do Rio Grande do Sul? topeira, tonto, tonto, no Nordeste tem uma outra, no Nordeste tem uma outra, outro adjetivo. Como é que é o sinônimo de tapado, de moscão, moscão, topeira, no Nordeste é lesado, lesado, lesera, 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 eu acho que lesera é o mesmo apenido de tapado. É isso aí, iglesia, iglesia do Espírito Santo, o pessoal está dizendo que lesado, lesado, lesera, tapado, Lázaro, Lázaro, Lázaro vai ser ministro, não, rapaz, bobão, tonto, cagão, lesado, é isso aí, vocês sabem tudo isso. Então é isso mesmo, o comando, o chefe, o chefe da operação, o chefe da operação, o chefe da operação para tentar prender o Lázaro, Pazuello, Pazuello, não pode dar certo, caguaré, ô seu caguaré, tabarelo, cagaré, tabarelo, tapado, lesado, tabarelo, tropeira, vocês são tudo isso aí, vocês são tudo isso, né, sombo, sombo, sombo-mongo, abestado, abestado, né, é isso, ali, agora ali, 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 bateu forte agora, lesado, chapado, cagadeiro, tropeira, nanistel, arigó, tongão, tongão, jumento, dissonante, tudo isso aí, gente, tudo isso aí, dissonante, eu não conhecia essa, dissonante, eu não conhecia, essa eu não conhecia, ô seu dissonante, ó Maurício, tá lá em Portugal, gente que ainda, coió, coió, quem ainda não colocou aí a cidade, de onde está acompanhando, quem ainda não curtiu, quem não compartilhou, pode curtir, pode compartilhar, tem umas que eu não posso falar, tem umas que eu não posso falar, que eu não posso falar, eu até penso, eu até penso, essa aqui, essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, chamar o cara, em Portugal, chamar o cara de caramelo, olha caramelo, chamar o cara de caramelo, cromo, salolo, o Maurício está em Portugal, ô seu salolo, ô seu cromo, ô seu, seu, seu caramelo, a Marlinda diz que em italiano é seu nolado, ô seu nolado, seu nolado, as não é nosso, né, Bocó, esse de Portugal, ô seu caramelo, eu nunca tinha, eu nunca vi, eu nunca vi xingar alguém de caramelo, gente, o Nazinho pergunta, será que um dia a Dilma pode ser visto o Lula? Pois é, pois é, o que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer? Né? O que que eu vou dizer? Talvez, né, nunca se sabe, é, né, então, gente, é, é, gente, é, eles estão bravos, Bacovil, Cabeça Oca, Zé Mané, Brocoyó, usam muito Parvo, 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 Caramelo, cara, nunca vi um cara se chamar de caramelo, caramelo, nunca chamei ninguém de caramelo, eu nem sabia que alguém chamava outro de caramelo, pra xingar alguém, né, não sei lá, eu como, camarão, não, 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 vocês já estão inventando, vocês já estão inventando, vocês já estão inventando, ah, chamar o cara de camarão, camarão, como é que alguém vai ser xingado de camarão, gente, tá de sacanagem, tá de sacanagem, eu nunca vi ninguém se xingado, ah, vou xingar o cara, ô, seu camarão, olha, vou xingar o cara de camarão, vocês estão de sacanagem, gente, vocês estão de sacanagem, né, eu nunca vi um cara se chamar de caramelo, ah, vou xingar o cara, ô, seu camarão, tá pensando o que? Pinel, estúpido, abestado, jegue, Zé Ruela, né, pode ser, mas, mas, caramelo, tranqueira, tranqueira, lesado, eu gosto de lezeira, lezeira eu gosto, lezeira eu gosto, pacóvio, cabeça oca, titica de galinha, o que é isso? Vocês são, vocês têm uma, Olá Lucídio, Nova Prata, diga a cidade, diga a cidade, a caramelo é o nome do meu cachorro, coiso, coiso, bozo, bozo, coiso, ah, camarão tem cocô na cabeça, é verdade, gente, camarão tem cocô na cabeça, jumento, cabeça de camarão, é o mesmo que não tem nada na cabeça, entendi, entendi, cabeça de camarão, é o mesmo que não tem nada na cabeça, ou, né, Fred Araújo, diz, vocês estão inventando, vocês estão de sacanagem, vocês estão inventando, né, Elton Becker, são o CP, a Osmar Terra, Silvio, eu vou ter, gente, o Osmar Terra hoje postou uma, uma nota de solidariedade aos 500 mil mortos, que é um momento de reflexão, que é um momento, essa semana, o Osmar Terra plana vai na CPI, gente, essa semana, o Osmar Terra plana vai na CPI, hein, gente, sempre é muito bom estar aqui com vocês, planária, planária, no lado, Osmar Treva, vocês inventam as coisas, vocês inventam, vocês estão de sacanagem, né, é, é, meu querido Brasil, o que fizeram com você, tô sofrendo tanto, por te ver assim, e por todo canto, choro é um lamento, de um coração, que grita em sofrimento, essa tristeza, meu povo, vai ter fim, olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende, é o brilho dos olhos da gente, olha ela lá, olha lá, uma terra, ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança, vive, olha a lua lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é forte, é no espaço do povo, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo, os poderosos, os poderosos, os poderosos, podem matar, uma, ou três rosas, mas jamais, conseguirão deter, a chegada da primavera, chama, 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 chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que a morte, é o Brasil, é o Brasil do povo, chama, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo, queridos companheiros e queridas companheiras do Rio Grande do Sul, queridos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, querido povo gaúcho, A primeira vez que eu fui a Porto Alegre foi em 1975, e a partir dessa visita eu estabeleci uma relação de amizade muito grande com muita gente que eu conheci no estado do Rio Grande do Sul. Bem, eu estou contando isso para mostrar a vocês que eu estou me dirigindo agora, ao companheiro Pimenta, sobretudo, porque é dele que eu vou falar, que eu tenho uma relação já bastante antiga com os meus companheiros do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que eu tenho 75 anos e a primeira vez que eu fui ao estado do Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, eu tinha apenas 30 anos de idade. E eu queria falar agora do meu companheiro Pimenta. Vocês sabem que irmão a gente não escolhe, primo a gente não escolhe, cunhado a gente não escolhe, porque quem escolhe o marido é a irmã da gente, ou seja, mas companheiro a gente escolhe. E eu costumo dizer o seguinte, nem todo irmão é um grande companheiro, mas todo companheiro de verdade é um grande irmão. E o Pimenta é um grande irmão. Porque o trabalho do Pimenta como deputado federal, o trabalho do Pimenta desde muito jovem na luta é tão marcante que eu sei que ele construiu muitos amigos e também muitos inimigos. E ele tem perseverado na mesma linha política de defesa dos direitos humanos, de defesa da liberdade política, defesa da liberdade sindical, e defesa do respeito às minorias, ou seja, o Pimenta é um símbolo, sabe, dessa luta em defesa da igualdade, sabe, do fim do preconceito, sabe. O Pimenta efetivamente, e aí eu vou falar do meu caso, o Pimenta foi um herói, porque ele estudou todas as denúncias feitas contra mim, e às vezes, primeiro do que eu, eu às vezes ficava sabendo das coisas pelos discursos do Pimenta na minha defesa. O Pimenta, em nenhum momento, ele deixou de ter certeza da minha inocência. E o Pimenta virou uma espécie de paladino em defesa do Lula contra a Lava Jato e contra o Moro. E se vocês prestaram atenção e forem acompanhar o discurso do Pimenta na Câmara, vocês vão perceber que quase tudo o que o Pimenta falou, muitas vezes, conversando com o meu advogado, aconteceu. Parecia que era uma profecia. O Pimenta falava e as coisas aconteciam. Bem, tudo que nós queríamos era provar a minha inocência, porque eu já tinha provado na minha defesa, e estava esperando que os meus acusadores provassem a minha culpa. Vocês estão percebendo que eles estão todos desmoralizados e não provaram nenhuma culpa minha. E eu vou provar mais coisa contra eles ainda, porque se tinha uma quadrilha montada nesse país, essa quadrilha era chefiada pelo Moro, que era a força-tarefa que envolvia delegados da Política Federal que fizeram inquérito e envolvia procuradores que fizeram a minha acusação. Eu estou dizendo isso para dizer que o Rio Grande do Sul tem que ter orgulho. Tem que ter muito orgulho, bater no peito, sabe, de ter um deputado da qualidade do Pimenta. Um companheiro de lealdade, um companheiro de defesa, efetivamente, do povo mais necessitado. E eu poderia te dizer, Pimenta, sem nenhuma bajulação, que poucas vezes eu vi um deputado com a tua garra e me defender com a dignidade que você me defendeu. Eu não tenho palavras para te agradecer, Pimenta. E você tem feito isso em defesa de todas as pessoas que precisam de um deputado, de um advogado, de um jornalista, de um amigo, de um irmão. E você pode ter certeza, Pimenta, que a minha solidariedade é você. Nunca será capaz de alcançar o tamanho da solidariedade que você teve comigo. Por isso, meu querido companheiro, eu peço a Deus que continue guiando os seus passos. Seu e da sua família. E que você possa vencer na sua trajetória política, porque o povo precisa mais gente como você. Você representa tudo que nós precisamos no parlamento e na nossa relação de amizade. Obrigado, Pimenta, e boa sorte, querido. Vamos à luta! Pimenta, seja qual for o seu lado, Pimenta. Pimenta, deputado, pra quem vota com a cabeça, pra quem ouve o coração, Pimenta, deputado, seja qual for a razão. Pimenta, a gente reconhece, Pimenta. O povo não esquece, Pimenta. Com tudo o que ele fez, Pimenta, deputado, federal mais uma vez. Só posso agradecer, só posso agradecer, agradecer a todos vocês, meus queridos companheiros e companheiras. É, Leonardo, colorado, sofredor, né? Agradecer muito. Semana vai ser quente, gente. Semana vai ser quente, semana vai ser movimentada. Quem ainda não me disse a cidade, pode dizer a cidade. Quem não deu like, pode dar o like. Quem não curtiu, pode curtir. E a gente vai em frente. Forte abraço, companheiros e companheiras. Boa noite. Até amanhã. Forte abraço, companheiros e companheiros. De repente essa clareza pra notar Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilha uma estrela, Lulalá, cresce a esperança, Lulalá, o Brasil criança, na alegria que se abraça, Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com todas as festezas, Lulalá, brilha uma estrela, Lulalá, brasileiro criança, na alegria que se abraça, Lulalá, com todas as festeiras,